O que a gente tem que entender? A nossa vida, ela tem que ser trabalhada, a vida profissional, ela precisa de ser pautada como se fosse uma subida de uma montanha. A subida de uma montanha, você tem várias fases e várias etapas. Claro que você tem uma montanha que é pequena, você pode ter uma montanha média e uma montanha muito longa. O que eu percebo muito? As pessoas querem obter sucesso com fórmulas e resultados das outras pessoas. Isso não dá certo. A pessoa quer fazer uma coisa que a outra fez exatamente, dar um CTRL-C, CTRL-V e achar que vai dar certo. Cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, cada um tem um sentimento. Cada um tem uma persistência, uma resistência, uma forma de enxergar e de caminhar rumo aos seus objetivos. O que a gente mais vê são pessoas que são superficiais querendo resultados aprofundados. O que a gente mais quer são pessoas que são rasas, querer chegar a resultados extraordinários, estratosféricos. O que a gente mais vê são pessoas fazendo todos os dias a mesma coisa e querendo obter resultados diferentes. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Todo mundo que tem uma trajetória, que tem uma carreira, ele tem uma coisa dentro do coração e dentro da alma. Isso se chama propósito. O propósito, ele vem antes do dinheiro. O propósito, ele vem antes da atividade financeira. O propósito, ele vem através de uma jornada que você vai criar para o seu ser profissional. Nada acontece por acaso. Você não chegou aqui nessa parceria com a 98 por acaso. Você chegou nessa parceria porque você teve relacionamento, oportunidade, fez muitos programas, talvez de forma improvisada. Deve ter usado os primeiros microfones ruins, o ambiente não era tão legal, a iluminação não era bacana. Agora, vem uma pessoa aqui hoje, quer conhecer esse estúdio, fala assim, uau, estúdio de podcast e pessoas fazendo podcast, todo dia deve aparecer 5, 10, 15. Todo dia. Não é verdade? Todo dia. Aí o cara vai fazer o quê? Ele vai mirar nos que estão lá no topo. Então, ele quer, em um dia, dois dias, ele quer vir aqui fazer um benchmarking com você, achando que uma varinha mágica vai colocá-lo naquele ponto da montanha em dois segundos. O que não é verdade. Porque isso é aquela coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Aquela coisa pasteurizada. Tem muita gente que vende o sucesso e acha que o sucesso é em dois passos ou três passos. E não é assim. Porque a ponta do iceberg é o que todo mundo está vendo. E debaixo do iceberg? O que é que tem embarcado de tecnologia, inovação e estratégia debaixo do seu iceberg do Bora Podcast? Cara, isso é muito forte, Cristiano. Porque a gente acaba sendo influenciado pelo sucesso do outro. Só que a gente tem que entender que o cara... Ninguém nasce no sucesso, né? Tem uma estrada para o cara chegar lá. E muitas das vezes, eu vou dar um exemplo até de podcast, tá? É que o cara acha que você vai ficar rico do dia para a noite no YouTube. E não é isso. Não é assim. E aí muitos dos podcasts que a gente vê começando acabam. O cara fica dois, três meses, né, Roger? Faz três episódios. Três, quatro episódios e não consegue. Não dá o retorno e desiste. Porque é caro. Estúdio é caro. A produção é cara. Tudo é caro. Então existe um sonho... Fazer agenda difícil. Fazer agenda difícil. Principalmente. A gente foi conseguir agendar. Já tem um mês que a gente estava tentando agendar. É difícil. Não é fácil. É. E aí a pessoa desiste, cara. Porque acho que ela vislumbra muito topo. Mas não entendeu o que tem lá embaixo, né? Não sei se elas vislumbram o topo nesse sentido do propósito. A maioria vislumbra o topo no sentido do sucesso, como ganhar dinheiro. Ah. E na minha concepção, o sucesso não é, não é definitivamente apenas olhar para o lado financeiro. O sucesso está muito mais dentro do coração, dentro do propósito, do que dentro das finanças. O dinheiro vai ser um resultado do trabalho bem feito, da oportunidade, do relacionamento, do que você plantou. Essa é a grande verdade. O bambu chinês demora muitos anos para crescer, para sair da terra, para crescer. As pessoas não querem, hoje, investir numa carreira, a maioria delas. Eu fui professor de universidade, você sabe, mais de 20 anos. Dei aula em mais de 10 universidades. E o que a gente observa? O aluno, ele muitas das vezes escolhe o curso para ganhar dinheiro. É um curso que tem nome, que tem nomenclatura. Mas se a pessoa não tiver o dom, não tiver o propósito, não fizer aquilo com amor, com afim, com paixão, o que acontece? No meio do caminho ela desiste. Ou então ela vai ser um profissional que vai ter o diploma. Atenção. Você tem muitas pessoas que têm o diploma, mas não são profissionais. E você tem muito profissional que não tem diploma. É claro que existem profissões que exigem o diploma para você exercer a profissão. Mas existe uma diferença muito grande entre você ter um diploma e construir uma carreira profissional. O cara que constrói uma carreira, Luiz, como é que ele começa? Ele começa fazendo estágio sem ganhar nada. Eu fui professor muitos anos de primeiro período. Tinha aluno que falava, vocês acham que eu vou começar a fazer estágio ganhando um salário mínimo? Eu fico em casa. Eu sou de uma época que era difícil ter estágio na faculdade. Os meus amigos não queriam fazer estágio. Por quê? Porque é muito mais fácil conseguir um emprego. Mas aí você tem que perguntar para o cara qual montanha que você está subindo. Você está subindo a montanha que você quer ser um empreendedor ou que você vai querer ser um carteira assinada, pessoa física ali, com emprego para o resto da vida? Cada um tem um sonho, cada um tem um propósito. Daí que vem a beleza do empreendedorismo. Porque eu sou fascinado, encantado. Porque o empreendedorismo, ele te coloca numa montanha sem limite, sem fim, sem tamanho. Você vai fazer o tamanho da sua montanha. Você vai construir a sua montanha. E você vai cada vez mais se capacitar, se preparar para estar num estágio e num nível mais alto, mais elevado. Sempre para frente, sempre avançando, sempre cortando na alta. É, filha. Deixa eu mandar um recado. Do que eu�� novamente! Olha, olha a minha primeira empresa. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí